Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Roberto Luna E esse é o canal Roberto Luna, Vida na Roça Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal Para você não custa nada, mas para nós ajuda demais Só apertar no vermelhinho aqui Mesmo quem não sabe ler, é muito fácil Só apertar nesse vermelhinho aqui, eu vou colocar o sinalzinho aqui Já está inscrito já, tá bom? Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês Depois que você ver esse vídeo, nunca mais você vai comprar cerveja Vou mostrar e falar agora Seguro só um pouquinho aí Já estou com minha bandeja na mão aqui E vou colher aqui para vocês aqui, mostrar Umas romãs Tem um pé de romãs do lado da minha Da minha cozinha aqui na área Olha como é que é interessante Essa aqui é a nossa cozinha, aqui é a área E do lado já tem esse pé de romãs Tem laranhas Minha casa é rodeada de frutíferas Eu estou com o pé de romãs carregado de romãs aqui Eu vou começar a colher aqui E falar para vocês pessoal, que isso aqui é bom demais Eu estava com a inflamação na garganta, estava tudo doendo aqui assim Comecei a fazer, colocar na água e gargarejar Esse aqui até o passarinho está comendo Esse aqui é o passarinho que come Tira a casa e coloca na água Fica romã Famosa romã Mas segura só um pouquinho que eu vou falar agora Que depois desse vídeo nunca mais você vai comprar cerveja Porque aqui na roça nós temos muitas invenções E eu fiz uma invenção que deu certinho Para não comprar cerveja Deixa eu colher mais aqui um onze aqui Eu tenho que fazer mais Porque eu tenho que fazer mais chá Que não sarou totalmente não Olha pessoal o tamanho Ela enramou em cima do pé de laranja Ficou parecendo que o pé de laranja já está produzindo romã Olha o tamanho desse Essa aqui é maior ainda E essas estão todas sadias Tem que tirar que os passarinhos estão comendo Está curando tudo Tira as laranhas também aqui em cima Tudo maduras né Aproveita Essa daqui é o passarinho que comeu a semente e tudo Ficou só a casca Mas essa casca isso é para remédio Eu vou fazer oito para mim ainda Aí nós já vimos que foi passarinho Coloca na bandeja Vou aproveitar que essas laranhas estão maduras já Coloca na bandeja Pera aí Eu vou pegar a bandeja Vou aproveitar que ela está aqui em cima E colher Essas laranhas também Aqui ó Tem mais Tem um do outro lado Bem grandão Também vou arrancar Essa comida Essa também ó Demorou para colher Demorou muito para colher Os passarinhos vêm aqui E como a semente toda Mas aqui para fazer o chá para a garganta Esse aqui está ótimo para a inflamação de garganta Nós usamos muito aqui E me salvou esse dia que eu estava meio ruim da garganta Olha a outra aí em cima Essa está boa Agora é Minha esposa gosta de comer aqui dentro A sementinha né Eu gosto de comer Eu gosto muito da Nis também Minha cunhada Agora pessoal Vou mostrar para vocês O que eu falei antes aí Vou mostrar aqui Depois que você ver esse vídeo Que eu falei no início né Nunca mais você vai Comprar cerveja Vou mostrar agora para vocês Por que não vai comprar cerveja Aqui ó Só pode deixar aqui Aqui na roça a gente planta de tudo né Igual aqui no meu quintal É cheio de tudo quanto é frutífera né Eu tenho acho que umas 37 variedades de frutífera no meu quintal E plantei agora Olha o que eu plantei aqui agora Pede cerveja, escol Já está produzindo Aí pessoal Depois que ver esse vídeo Nunca mais você vai Comprar cerveja Vai plantar um pé Aqui é o famoso pé de escol Já produzindo Já produzindo já ó Já tem umas lá bem Quais cheias Quais cheias Tem umas que já está Começando agora Essa aqui mesmo Minha está enchendo agora Que ainda está murcha ainda Depois ela vai enchando Enchando Essa de baixo já está boa É Olha pessoal Eu plantei dois pés Plantei esse Esse está mais carregado Essa aqui também Essa aí está começando agora Está começando agora Que é novinha Como é que é a escola novinha Ela fica vermelhinha assim Começa essa setinha Vai rodando Rodando Quando é completa aqui Chegando aqui já está bom De arrancar É pessoal brincadeira Quis fazer a brincadeira Para descontrair mesmo Com vocês Hoje é sábado Bom final de semana Para todos vocês E aqui a gente faz um canal Nosso canal é um canal sério A gente mostra nosso dia a dia Na roda Mas vem quando tem que brincar Também O que acontece Veio um pessoal Final de semana para cá E fez uma diversão Aqui em casa Os amigos nossos Da cidade E usou essa sombra Aqui Tudo ensombreado Botou as cadeiras As mesas aqui E farreado Tomou cerveja Aí minha esposa Veio limpar né Eu fui rastelar o quintal Rastelar o quintal Limpou e pegou E foi colocando aqui Achei bonito Ficou interessante Porque deu um contraste Do amarelo Com as folhas verdes Da goiaba Isso é um pé de goiaba E aqui a gente vende Nessas latinhas também Por isso que eu não joguei fora Minha mãe vende Quando ela pega essa latinha Ela vende tudo Eu vou ajuntando para ela Eu leio Sempre eu dou Ou para ela Ou para a mãe Elas vendem né Aí eu não jogo fora não E aí pessoal Eu falei com minha esposa Vamos fazer uma brincadeira Vamos Vou fazer um vídeo E falar que Nos plantou um pé de Escol Escol Mas brincadeira pessoal Aqui os amigos Vem para cá De um encontro E faz uma farra Aqui Se usar sombra Olha pessoal O que minha esposa Está fazendo aqui Orquídea Começando a cultivar Orquídea Então Tentei para poder ver Como é que vai Está pegadinha Já não está Está pegadinha E mais aqui também Espero que dê certo Porque orquídea Eu nunca tinha cultivado Não Mas Pensa na mulher Que gosta de planta Aqui Olha ali Tudo é planta Ela gosta de plantar Essas plantas ornamentais Eu mesmo Não estou muito chegado Nesses plantas ornamentais Eu mesmo não estou muito chegado É uma flor frutiva É pé de manga É pé de goiaba É pé de laranja É coisa para a gente Olha Que vai alimentar a gente Onde é que vai plantar Orquídea Isso aqui é um pé de Cajamanga Vê se está pegada É um pé de cajamanga Ele pode usar uma vez só Ele é novo ainda Está pequeno E agora não está na época De fruto Mas só aqui pessoal Só aqui nessa região Que é no fundo da minha casa A casa está ali Só nesse cantinho aqui Aqui eu tenho pé de abacate Cajamanga Tem pé de manga Goiaba Laranja Tem amora Caju Aqui atrás é caju Tudo produzindo caju já Tudo na Não é? Uhum Eu tenho pé de romã Ali no Arrancureu Tem pé de manga rosa Manga espada Tem aqui é um pé de Jaboticaba Jaboticaba Tem pinha Limão Só nesse trechinho aqui Tem manga de várias qualidades None Acerola ali embaixo Muita coisa Aqui também é uma maravilha Olha como está o pé de manga Nossa Isso aqui é a primeira carga deles Esse aqui é novo Ele está começando agora Os outros já estão com as mangas Maiores Eu mostro o pé de None Esse aqui O pessoal fala que cura até câncer O famoso pé de None É bem carregado também O que nós fazemos? Esse aqui nós dá para os peixes Os peixes come demais Mas ele está bem madurinho Aqui ó Ele está bem maduro A gente joga para os peixes Daí ele come tudo Nós estamos fazendo assim Faz galinha Porque o suco nós fazemos Mas usa pouco O suco usa muito pouco Ele produz demais É o ano todo produzindo Já tem uns grandão assim Tem uns novinho Tem a florzinha Tem frutozinho novo Tá bom pessoal Aí O vídeo de hoje é isso aí Não vou mostrar assim O meu pomar aqui não Porque é muita coisa Vou mostrar Vou fazer um vídeo depois Só mostrando aqui As minhas frutíferas É mais de 37 espécies Tudo produzindo já Tá bom pessoal Aí quis compartilhar com vocês Fiz essa brincadeira hoje aí Tá Fiz essa brincadeira Falando que Nunca mais sei comprar cerveja Depois de ver esse vídeo Mas só uma brincadeira Minha esposa juntou ali As latinhas do pé de goiaba Ficou bonita Eu quis fazer uma brincadeira aí Tá bom Muito obrigado a todos vocês Ficou até agora Vendo nossos vídeos Até o próximo vídeo Tchau pessoal Tchau pessoal Tchau